Para essa turma, o período noturno é o único momento disponível para sair de casa para pedalar. Uma maneira de fugir do trânsito tumultuado, aproveitar a companhia dos amigos e uma temperatura mais agradável para se exercitar. A turma não conta não? É tudo chato. A turma também, porque a maioria das pessoas trabalham de dia, então assim, é um horário ótimo para encontrar. Que à noite todo mundo chegou do trabalho, já está tranquilo. Depois de um dia duro de trabalho, eles encontram disposição para esse encontro que acontece uma vez por semana. Momento para aproveitar o vento no rosto, a sensação de liberdade e força nas pernas para um trajeto em torno de 30 quilômetros. Essa disposição a gente sempre tem que ter. Não pode ficar ocioso. Por quê? Ficando ocioso e com preguiça, seu corpo não tem essa vitalidade, essa disposição para andar e também fazendo bem para a saúde. E para explorar todo o trajeto com muita segurança, essa turma não dispensa alguns itens essenciais aqui na bike. O Paulinho, por exemplo, vai contar o que ele tem aqui para evitar, inclusive, acidentes, né, Paulo? Temos que usar os itens de segurança, porque principalmente à noite, né, farol, farol traseiro, água para a gente se hidratar. Enfim, todos os itens de segurança são muito importantes e principalmente também o capacete. Vocês estão na rua, querem se divertir, mas também tem, os motoristas precisam ter uma visão bacana de vocês. Sim, eles têm que ter consciência também de que o pessoal que gosta de pedalar, fazer exercício noturno, eles têm que respeitar, assim como a gente também deve respeito a eles. O próximo pedal noturno já tem data marcada. É o Bora de Bike Especial Bike Luzes de Natal, que acontece neste sábado. Pelo trajeto de 11 quilômetros, os participantes poderão explorar alguns pontos já iluminados com as cores do Natal. Um passeio para sair da rotina. O pessoal vai estar pedalando, fazendo exercício físico, passeando, encontrando um tantão de gente e vendo as decorações da cidade, né, que fica lindo no final do ano, né? A oportunidade que a gente vai ter pelo pedal será à noite, então todo mundo aproveita e bora de bike. O ponto de encontro será na Praça do Sol, no Setor Oeste, a partir das 5 da tarde. Os 1.500 inscritos no www.boradebike.com.br vão ganhar o tradicional kit do passeio. Como sempre, a Fernando Bicicletas, Unimed e Prefeitura de Goiânia apoiam essa iniciativa sadia e prazerosa. O legal é que dá pra ir pessoas de todas as idades, né, criança, né, todo mundo com equipamento de segurança, é ok, né? Geralmente, nesses passeios maiores, sempre tem as pessoas que vão tocando na frente, né, e as pessoas que vão atrás com radinho, comunicador, tentando sempre manter uma fila certinho pra não dar problema. A expectativa é grande. Nossa, legal, a melhor possível.